Estamos aqui no Ordo Municipal de Teresópolis e nós estamos aqui hoje representando o Rotary Club São Gonçalo Paraíso e o Grêmio Musical Patequé. E nós viemos aqui porque nós viemos angariar mudas para um projeto que nós vamos fazer de plantio dessas mudas dia 21, que é o Dia da Árvore. E aí, o que nós encontramos foi muito bem recebido pelo nosso amigo o Douglas Corveiro, que ele é agente de turismo daqui e ele vai falar um pouquinho pra gente como é que funciona o Ordo Municipal o que tem no Ordo Municipal, que as pessoas podem estar aproveitando desse paraíso aqui em Teresópolis, que a gente às vezes não sabe que tem isso tudo aqui. Bom dia pra você. Bom dia. Tudo bem? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre as atividades do Ordo como é que as pessoas podem estar acessando o Ordo Municipal. Então, hoje o Ordo tem disponibilidade de terça a domingo de 8 da manhã até as 4 da tarde. O Ordo também tem um jardim sensorial, onde você pode estar vendo plantas comestíveis, plantas medicinais, tem a parte de área de Mata Atlântica do Ordo e também é conectado juntamente com a Guarda Municipal, onde tem área de vegetais, legumes e verduras. E também tem uma super área de adestramento de cães, junto com o parquinho de cães. E hoje o Ordo também disponibiliza o nosso expositor e apicultor daqui de Teresópolis, o Zé Abelha. Um mel excelente, é feito em Teresópolis. E ele também disponibiliza as abelhinhas ali que ele traz. Uma coisa extremamente organizada, um serviço de competência. Muito legal. O Zé Abelha tinha falado também para mim que há uma possibilidade aí de ter esse estudo, né? Um futuro bem próximo. Há alguns cursos aqui no Ordo. Sim, vai ter curso de compostagem, jardinagem, tudo para adequar todo mundo a aprender como pode fazer um adubo orgânico e a pessoa se especializar mais na área da jardinagem. Poxa, muito bacana, Douglas. Muito bacana. Então, isso aí, essa novidade, né? Essa informação que talvez muitos Teresópolis não tenham tido. E aí o Douglas, ele veio aqui gentilmente nos ceder essa informação. Tá aí, Roteiro Clube São Gonçalo Paraíso e Grêmio Musical Paquete. Roteiro Clube São Gonçalo Paraíso e Grêmio Musical Paquete.